Hi guys, how are you? Me conta aqui meus amores como vocês estão que eu quero muito saber. Olá meninas e meninos aqui do meu canal, sejam todos bem-vindos. Se você é novo por aqui, tá esperando o que? O que você precisa fazer é simplesmente se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Você deixar aqui bastante comentário, quanto mais comentário, melhor ir no seu cantinho e te visitar, né? E conhecer um pouco do seu trabalho. Minha filha foi na perfumaria comprar alguma coisa pra ela e eu pedi pra ela ver se tinha um convex pra mim. Aí eu pedi pra ela comprar, se ela achasse lá. Aí gente, olha só, aí eu tô cansada. Meus cílios, é um cílio, gente, que eu passo máscara de cílios, que eu passo máscara de cílios e não fica tão bom, não fica tão bonito não. Aí eu falei assim, ah, compra o Curvex pra mim, por favor. Bom, gentileza. Compre o Curvex pra mim e aí ela comprou. Aí eu quero testar com vocês, porque eu nunca usei e vai ser a minha primeira vez usando com vocês aqui esse Curvex. Tô muito, muito ansiosa pra usar, gente. E vou testar com vocês, tá? Bora lá? Nunca usei. Bora comigo? Então, a minha filha comprou o Curvex pra mim e eu quero testar junto com vocês pela primeira vez, porque eu nunca usei Curvex. Então, bora lá? Eu vou abrir aqui rapidinho, vou pegar uma tesoura. Só um momento. Então, eu tô usando a Riglide e eu deixei ela nessa parte mais quente do vídeo pra poder ficar melhor. Ela veio com essa borrachinha, gente, ó. Ela veio com essa borrachinha aqui. A Curvex, ela é assim. Eu já mostrei pra vocês no vídeo. E ela veio com essa borrachinha. É... Uma borrachinha extra. Eu acho que ela já vem com essa borrachinha. Ela já vem com essa borrachinha aqui embutida? Talvez. Não sei. Mas, antes de tudo, eu vou passar aqui no meu... Aqui embaixo um pouquinho de corretivo. Só pra tirar um pouco dessas olheiras, né, que tá? E é isso. Eu vou dar uma esfumadinha assim, uma uns batidinha. Não é vídeo de make nem nada. É só pra na hora que eu fizer aqui, né, ficar mais... Lítido, pra poder ver melhor... O... O resultado, né, na hora que eu passar o Curvex. As minhas sobrancelhas estão limpas. Não sei se eu passo alguma coisa, não sei. Ó, ficou assim. Eu acho que vai dar pra ver bem se tiver bom resultado. Vamos ver? Já passo em tudo aqui. E é isso. Ah, eu acho que eu vou passar alguma coisa aqui na minha sobrancelha. Não aguento. Aí eu vou usar essa aqui, que é a mais... Clarinha. Apesar que eu não uso a clarinha. Eu vou olhar pra tela mesmo do celular. Só pra não ficar muito... Passar um escurinho. Tá aí, gente. Ele fala que você tem que deixar essa borrachinha aqui, aqui embaixo, né. E vamos testar. Mas pra isso eu preciso de um... De um espelho. O espelho tá bem sujo, ó. Tá bem sujinho. Olha eu ali, ó. Aí eu vou olhar aqui pro espelho, porque dá medo, né. Vai que corta a minha lua, meus filhos. Você ficou testando a Bianca primeiro. Aí tô com medinho, misericórdia. Ele já é assim mesmo, né? Uhum. É. Aí aperta. Acho que é assim mesmo, né? Ai, senhor. Como é que... Uma hora depois... Ai, não sei. Eu tô com medo. Eu nem sei como faz isso. É. Duas horas depois. Duas horas depois. Deu certo. Deu certo. Nossa, muito bom. Gente, como vocês viram aí, Eu tive que primeiro aprender Pra depois eu fazer. Aí... Agora eu vou fazer na outra, ó. Deu uma boa diferença, não deu? Ai, gostei bastante. Bastante mesmo. Agora eu vou passar. Vou fazer nesse olho aqui agora. Primeiro eu tenho que Pegar essa parte aqui de cima. Primeiro essa parte aqui de cima, aqui, ó. Vou encostar em cima e depois eu venho fechando. É assim que funciona. Aí agora eu vou fazer nesse outro olho aqui. Dibin' like gold. You've got me so loud. Dibin' like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dibin' like gold. You've got me so loud. I'm out of control. Agora eu vou pegar a máscara de cílios e vamos ver. Esse aqui também, ó. Tenho essa que eu comprei. Não é aqui do Brasil. Esse não é brasileiro. Esse aqui é aqui do Brasil, né? Que é da Avon. E esse aqui também é... Não é do Brasil. Deixa eu ver. Essa aqui deve ser da China. Vou passar essa aqui. Vamos ver. Gente, eu gostei bastante. Vou tirar aqui o resíduo desse aqui que manchou aqui o meu olho. Então, gente. Assim ficou o resultado. Vou diminuir a luz aqui um pouquinho. Ó, o resultado ficou assim. Depois que eu usei o Curvex. O que vocês acharam? Ficou legal? Ficou bacana? Eu achei que ficou bem bacana. Vou colocar agora naquela parte quente, ó. Tá no quente agora o resultado. Eu gostei bastante. Vocês gostaram? Se você gostou de ter me acompanhado aí e ter usado pela primeira vez o Curvex. É esse aqui, ó. Eu super indico você comprar. Se você tiver um pouco de paciência, você vai estar em casa. Ninguém vai estar te distraindo nem nada. Então, você vai conseguir fazer melhor que isso daqui. Mas é muito seguro. Foi mais ou menos uns R$28,00 que ela pagou, né? Lá pra mim, que eu dei o meu cartão pra ela pagar. Aí, deu R$28,00. Ó, é muito bonitinha. E eu achei linda, gente. Amei. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, até já sabe o que você tem que fazer, né? Que é deixar o seu like, deixar o seu comentário. Comenta bastante aqui pra eu saber quem é você e também ir no seu canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like. Se você ainda não deixou o seu like, como eu já falei, é muito importante. E não pôr os anúncios pra estar ajudando a sua amiga aqui, tá bom? Um big beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Tchau!